Esse cara tá no escuro, no escuro. Você lutou bem. Pegou o cipó não, só foi o barulho, só foi o barulho. Essa é um inimigo, reizão, você joga pra caralho. Bora, bora, reizão, na moral. Confio em você, cara. Esse chamber tava na base. Ainda não. Nossa, reizão! Caralho do caralho, porra! Última rodada deste tempo.